Música Fala ai rapaziada do youtube aqui do canal, tudo tranquilo ai pra mais um videozinho bacana de PES 2018 aqui no PSG Masterliga né moleque, esqueci de falar aqui É o seguinte rapaziada, vamos lá pro episódio de hoje, tô aqui bonito, bacana, tô descabelado, acabei de acordar no bagulho danada Vamos assim mesmo, é o seguinte mano, fiquei sábado e domingo sem postar Masterliga pra vocês Segundão, nós estamos de volta, lembrando que volta ao normal agora durante a semana Os vídeos ao meio dia e às 8 horas da noite Masterliga, beleza? Eu ia postar fim de semana, mas acabei não postando, então mano, a partir dessa semana agora, até fim de semana também eu vou postar, tá? Então, fim de semana que vem pode ficar tranquilo que vai ter sim Masterliga, tanto meio dia como 8 horas da noite São 2 episódios por dia, então vamos lá nesse trem Deixa eu mostrar pra vocês aqui, lembrando que, quem não assistiu os episódios passados, assistem Por isso que eu deixei 2 dias até sim postar Masterliga pro molecado assistir né mano, os últimos episódios E deu bastante visualização, graças a Deus né? O que é isso aqui, negociação que eu não tô entendendo? Ah, observação né? Quem que ele trouxe? Vamos ver o que tem de observação aqui que o nosso oleiro trouxe pra nós Tem o Agüero, tem o João Miranda, tem o Chiellini e o Laporte O Laporte é interessante ali por ser mais novo né? Mas enfim, não vou mexer com isso agora não, vocês estão ligados que a gente tá focado total na final Na semifinal da UEFA Champions League Vencemos o primeiro jogo na nossa casa por 1x0 contra o Real Madrid Temos o jogo contra o Montpellier na 36ª rodada do Campeonato Francês Onde a gente pode se sagrar campeão já nesse episódio E também tem aqui o jogo de volta contra o Real Madrid lá no Santiago Bernaleste Moleque, lá o bagulho vai ser louco hein? Belezinha? Rebenta o dedo no like, bora pra próxima partida E mano, vamos ser campeão nessa partida É agora, agora é a hora de ser campeão nesse trem Peço pra você, vamos bater uma meta de 3 mil likes nesse vídeo Vamos bater mano, a gente vai ser campeão hoje Tem certeza disso, vamos lá Marquinhos não tá legal, então vai jogar o Kimpembe? Romagnoli, Romagnoli, Romagnoli tá na frente ali na questão de overall né? Então vamos colocar o Romagnoli, Dani Alves e Kurzawa Kurzawa não é mais titular, vocês tão ligados? O titular agora é o Guilherme Arana, vocês pediram E ele virou titular do time Marco Cacenso, De Bruyne, Neymar, o Jesus também não é titular O André Silva aqui é o titular do time Então vamos colocar, mas o Gabriel Jesus tá com a flechinha azul né mano? Então eu vou deixar o Gabriel Jesus ali hoje Vamos ver como é que ele se comporta, os dois revezam direto ali Bora pro jogo sem enrolação então Espero que nós ganhem essa parada de ser campeão hoje hein? E você arrebenta o like aí parça, bora Mano, depois dessa partida faltam só duas E aí acabou o campeonato francês, acabou a temporada Temos aí a semifinal da UEFA Temos a semifinal da Copa da França também né? Eu tinha esquecido mano, tinha esquecido Lembrei aqui agora que a gente tem mais dois campeonatos pra decidir Então são três no total Dá pra ganhar uma triplice coroa hein rapaziada Bora pro jogo aqui, sem enrolação nesse trem Tentei o ligamento com o Mbappé Mbappé não, Daniel Alves O Daniel Alves passou na frente do Mbappé ali ó Os dois de vez em quando dão uma revezada desse lado direito E sempre funciona muito bem né? Ó o menino Ney aí De três dedos, bolão pro Guilherme Arana Zagueirão já que deu aquela afastada moleque Bora pro jogo aí que tá só começando É o jogo do título hein Vixe, ó os caras chegando de novo moleque De novo, chegou o levantamento Boa Ixi, nossa, boa o caramba Fastei mal aqui, bateu Ah, não acredito mano Gol do Montepelier ali Siú, no nome do cara Siú, acho que é assim que eu falo Já vi os caras falando o nome dele na transmissão Aí o Siú aí ó, metendo gol Ah mano Ó, a gente tava cinco partidas seguidas sem tomar gol Fazia cinco jogos que eu não tomava nem um gol mano Aí vem o cara aí e mete o gol ali Oba lá, que não deu A minha defesa hoje não é titular né mano Quer dizer, é titular por um lado só Tá faltando o Marquinhos ali Caramba, lá os caras chegando O Romagnoli foi pra dar o bote ali Acabou não conseguindo Veio o levantamento, afastei mal com as pericuetas ó Não tive força suficiente pra tirar E aí o maluco meio que de bico ali Sei lá, estranho Marcou o gol Olha lá, vamos ver de novo Vamos ver Nossa Romagnoli Aí você me rebenta hein Romagnoli Aí você me lasca Vamos ver o cara Foi meio de bico Minha foi de bico Ó, golaço mano Golaço de bico Com o puto golaço Passa uma zero pros caras Aí não, aí não, aí não Aí fico triste mais De Bruyne Ó o Mbappé Boa bola Jesus tá passando o De Bruyne É pra ele De Bruyne Ô De Bruyne Acerta o pé Ah mano, olha o gol que eu perdi Cara Ei caras Olha o gol que eu acabei de perder aqui Com o menino De Bruyne Tabelinha bonita com o Mbappé Jesus Ah lá Era só fazer ó Tinha que Não perdi o R2 Tinha que ter colocado o R2 na bola Vamos ver o menino Ney Que sabe na bola parada Viu levantar Meteu o Mbappé Pra fora de novo Mas não vai não Não vou conseguir fazer gol hoje não Cara Eu tô ficando nervoso aqui pro título Acho que aí só pode ser o nervosismo Pra ser campeão Não pode O nosso time na bola não entra Já deu umas 40 Chutes a gol ali Ó Nem vi quantos ali Mas já tentou o De Bruyne Agora tentou o Mbappé E nada Nossa Esse número 14 é o cão Passou de novo Rolou pro parça ali Ainda bem que ele é ruim Saiu com bola e tudo Homem ruim Mano o número 14 deles É muito bom demais O tal do Silva ali Deixa eu ver aqui Se eu vou mexer pra esse time Rapaz do céu E agora rapaz Vamos manter assim mesmo Não tem muito o que fazer não Espero que no segundo tempo Funcione mais o nosso time né Vamos lá Tá valendo o segundo tempo aí Por enquanto Nada de taça pra nós Deixa eu levantar a minha Nossa Nossa Jesus cara Que lance bizarro Vocês viram isso Bola no travessão Bola nas canelas do Oblak Montou Pelé Joga muito rapaz Que isso mano Nos time francês É embaçado demais E agora o contra-ataque Corta aí o Sembappé Corta Isso Sembappé Passou bonito Cortou bonitamente Bola no Neymar aqui Fiz o giro Tentei Ai Eu ia tocar no Jesus Jesus devolvia pro Neymar ali Pra ver se dava pra fazer a tabela E agora Esse 14 deles é muito chato Bola nele de novo Cadê a marcação mano Jesus amado Escapou Essa canhota dele é braba Aí bateu fraco Aí perdeu a chance ali Vamos lá De Bruyne Vamos pra frente Vamos lá velho Pelo menos um empate aqui Pra nós Pontuar Não pode ficar sem pontuar Olha o De Bruyne Bola aqui Isso Bola no Neymar O Neymar limpa O Neymar desgrama Ah não acredito mano Perdi depois de 5 rodadas Ganhando Sem sofrer gol Fui tomar um gol Acabou O time não conseguiu Nossa Fica nervoso Não conseguimos ser campeão agora Rapaziada Oh meu Deus do céu O Rio Mancada Vai ficar pra próxima rodada Do francesão Mas a gente só adiou o título Coisa que vai acontecer Porque o Monaco Tá em 5 pontos Atrás da gente Então não tem como Faltam 2 jogos São 6 pontos A gente teria que perder os 2 E o Monaco ganhar os 2 Pra eles serem campeão E a gente Se a gente empatar No próximo jogo A gente já é campeão Então não tem como Fugir disso Então pode ficar tranquilo Que a gente vai ser campeão sim Rapaziada Do campeonato francês Tá isso eu garanto pra vocês Beleza Não foi hoje Mas vai ser amanhã Bora pro jogo agora Que é o jogo O jogo da temporada Até aqui A volta contra o Real Madrid Lembrando que a gente ganhou O primeiro jogo de 1x0 E olha lá Chegamos tão perto Da sequência de 5 vitórias Mas não se preocupe Sei que você vai trazer As vitórias de volta Caramba Eu não consegui embalar 5 vitórias ainda Mas eu vou conseguir mano Deixa eu dar uma olhada aqui Ah tá Ali é sempre os bagulhinhos Que aparecem né Bora lá então O Mbappé Tá brigando pra artilharia Mas o tal do Olha lá Quem que é o artilheiro do campeonato É o número 14 do Montepillier Que fez gol em nós O tal do Siú Bom jogador esse Siú Jogador zaço Canhoto Bom de bola Joga tanto centralizado Como pelas beiradas Tem velocidade Monstro é bom Vamos ficar de olho nele Se por acá a gente for Pra um time menor A gente pode levar esse Siú Pra jogar pra nós Beleza Vamos montar o time aqui então Mark Ih o Oblak não tá legal Não dá nada não Joga Victor Valdez Ele jogou muito na sua carreira Contra o Barcelona Titular hoje Deixa eu ver quem mais não tá legal O Asensio Não tá legal Asensio Joga Verratti Eu ia colocar o Lucas Lima Mas hoje eu preciso De um meio de ligação Pra segurar esse meio campo Do Real Madrid ali Que tá cheio de gente Então vamos jogar com o Verratti hoje Ah é Colocar o Arana aqui Que eu tinha esquecido hein Tinha esquecido aqui Colocar o menino Arana Neymar e Gabriel Jesus Vamos voltar com o André Silva Gabriel Jesus não jogou bem Então volta com o André Silva Titular aqui do time Bora contra o Real Madrid Cristiano Ronaldo Versus Neymar ali Tem quem? Tem Benzema Versus André Silva Mbappé Versus Bale O time tá monstro Bora Na casa do Real Bora rapaziada Chega de brincadeira Agora é o jogo da temporada Mais importante ter aqui Moleque Saída do Real Os caras tá na casa deles Já começam vindo pra cima ali A marcação já tá errada A marcação já tá errada Primeiro lance do jogo A bola do Benzema Tira Tira O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Gol relâmpago aqui no estádio Benzema Foi lá e Ah Sei nem o que falar rapaziada Sei nem o que falar Nossa mano Eu falei que a marcação começou errada Começamos errado Mano Aqui é muito complicado Molecada fala que é É fácil Mas mano Quem joga sabe que não é fácil Você errou um segundo na marcação Ainda mais contra o time do Real Madrid Os caras saem sozinhos na cara do gol A marcação aqui é muito tensa Caramba Toda a vantagem que a gente construiu em 90 minutos Perdemos em 2 minutos Nem isso Acho que 1 minuto de jogo Olha lá Bolão do Benzema Olha o Benzema Bolão do Beio né Pro Benzema Caramba rapaziada 1x0 pro Real Madrid Caramba Vamos ser eliminado da Champions Não galera Vamos lá Vamos lá Foco Continuando o foco aqui Nossa Cristiano Ronaldo Desceu uma pancada aqui agora Conseguiu a defesa Mano do céu Vai ser difícil segurar o Real Rapaziada Caramba Vamos lá André Silva Mbappé Volta pra correr Não segura um pouquinho Mbappé Vamos sem pressa Vamos construindo a jogada aqui De pé a pé Que vai dar certo Bolão do De Bruyne aqui Menino Ney tá com ela Boa Nossa Neymar Não Neymar Perdeu pro Ceballos ali Ó Ó o Benzema Ó o Benzema Que tá jogando E agora Como é que faz agora E essa bola aí no Beio Pera aí Pera aí Ó o Beio batendo pro gol Jesus amado Que pressão O desgrama Sai jogando errado Olha essa bola Cristiano Ronaldo Vitor Valdez ali Mano 26 minutos de jogo Só deu o Real Madrid Se a gente aguentar Segurar esse primeiro tempo aqui Pra pro segundo tempo Organizar a parada Tá ótimo Vamos lá Bola do De Bruyne André Silva Quem tá chegando ali É o Guilherme Arana Vamos lá Guilherme Arana Dá uma segurada aqui Vamos segurar o jogo É o que a gente tem que tentar fazer agora Porque não tá dando não Neymar 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 Fiz a jogada Passei com o Neymar Passei Carvalho tentou segurar a bola no Mbappé Lá dentro da área Pressionado Foi tomada a bola dele Agora os contra-ataques com o Benzema Segura Segura Xan Ronaldo tá onde? Xan Ronaldo tá correndo aqui do outro lado Que eu já vi Bola tentativa no Benzema Boa Consegui furar lá em cima Isso Mbappé Limpou esse Mbappé Passou De novo No Mbappé Bolão pro Mbappé Só fazer pro gol Na trave Mano Do céu Caramba Bola Não pode falar palavrão Mano olha isso Só fazer Mbappé Caramba E o R2 Que eu meti na bola aqui Nossa Contei como gol Essa parada Desperdição Acabou o primeiro tempo Aqui por enquanto 1x0 Pro Real O jogo se continuar assim Vai prorrogação e pênalti Rapaziada Mano Eu não sei se eu mexo Eu tô pensando seriamente Em tirar o Verratti Tô pensando seriamente É o que eu vou fazer Eu vou meter ele Di Maria Que há muito tempo Não entra no time Eu preciso de um cara Experiente ali Pra jogar nesse meio de campo Vamos lá Já com a Senso Não tá legal Pra enfrentar o ex-time Vamos meter o Di Maria Que já jogou no Real Madrid também Pra mim o melhor momento Da carreira do Di Maria Foi jogando pelo Real Madrid Vamos lá rapaziada Di Maria em campo Vamos ver se a gente muda Esse placar aí Opa Este levantamento Benzema tá com ela Dentro da área Pra lá Pra cá Passou Fez a jogada Tira daí Fio Aspili Cueto Olha a cagada aqui Que eu ia fazendo Bola aqui no Guilherme Arana Tentar levar ali Pro Neymar ali Dominou E aí o Cristiano O Carvajal Carvajal e o Cristiano Ronaldo Eram a pressão Tomaram dele Jesus amado Não conseguiu jogar bola O Real Madrid O Real Madrid O Real Madrid vem com tudo 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 Tá ligado Olha que bolão Pro Benzema O Juiz Que a posição é legal Vitor Valdez Salvando o time O Benzema Também bateu mal Na bola Vitor Valdez Achei no Casemiro Lá em cima Cadê o nosso lado direito Hoje Lá no nosso lado direito Não tá funcionando Melhor lado Hoje Pera aí Vamos lá André Silva Tocar de volta Aqui atrás Cadê o lado direito Vamos jogar essa bola Pro lado direito Tentar trabalhar a bola Aqui desse lado Que é o lado bom Moleque Nossa Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Bora no finzinho Vem o Beio Vem o Beio Não cara Bola lá dentro Boa Afasta Tira daí Daniel Mete o pé pra frente Tá acabando o jogo Rapaziada Vai derrimar Conseguiu o toque ali Sérgio Ramos Não tem como ganhar Do Sérgio Ramos É impossível passar Pelo Sérgio Ramos No pés Cara Que zagueiro Isso é louco Vamos Prorrogação Eu vou mexer Tá na hora de ousar Aqui não tem muito o que fazer Vou tirar o André Silva Vou colocar o Jesus Lucas Lima Entra Não sei se coloca o Lucas Lima Caramba E agora Eu vou tirar o De Bruyne E vou colocar o Lucas Lima A gente precisa mudar Preciso ousar Bora pra prorrogação Sem chance Já gastei minhas 3 substituições aqui E o Real Madrid Não sei não Acho que não mexeu nem uma vez ainda Vamos lá Tá valendo Olha lá O Gabriel Jesus tá em campo já Será que o Gabriel Jesus faz o gol? Ele tem estrela hein moleque Tomada de bola aqui Vamos ver Bola do Neymar Aqui Gabriel Jesus Sérgio Ramos Quando meio do caminho Ah juiz Esse bandido Já falou que tava impedido já Levantamento Olha a bola lá em cima Salvou a Daniel Alves É falta juiz Juiz não deu falta não Tá valendo tudo isso aí ó Ô louco juiz Se isso aí não é falta Eu não sei o que é falta Bateu Victor Valdez salvando o time Meu Deus do céu Não vai tomar esse gol cara Jesus Daniel Alves salvou em cima da linha lá E ali foi falta no Daniel Alves hein Juiz não deu não esse vagabundo Rapaz do céu Olha o chute Olha onde foi buscar essa bola Victor Valdez Monstro Monstro Pera aí que tem de novo Vem de novo na bola parada O Real Madrid Saiu o Cristiano Ronaldo Os caras tirou o Cristiano Ronaldo Colocou o Lucas Vasquez Aí tem que perder mesmo Aí tem que perder A Zidane Levantamento Boa Afastou ali E agora o contra-ataque com o Neymar Cadê o Neymar ali O Neymar não tá ali Mano um jogo desse Se os caras tiraram o Cristiano Ronaldo Olha o chute pra fora Jesus Que pressão Só deu o Real Madrid Só dá o Real Madrid Nosso time tá em choque Moleque E vamos pro segundo tempo de prorrogação Mano Eu acho que é assim Cristiano Ronaldo pode tá mal no jogo Mas é o Cristiano Ronaldo Não dá pra tirar ele Da uma semifinal né mano Igual o Neymar O Neymar tá mal no jogo Você acha que eu vou tirar ele? Mas nunca que eu vou tirar o Neymar Vou deixar ele ali Uma hora ele faz uma jogada e faz o gol Então é isso aí Bora pro jogo aqui Tá valendo moleque Segundo tempo de prorrogação Pressão total do Real Madrid Sabe o que eu não tô conseguindo fazer? Puxar meus contra-ataques Contra-ataques do nosso time é monstro Lá na frente Isso Bolão ali Jesus vai pegar Vai pegar Meu Deus Bailly Olha os caras contratam até o Bailly Que era do Manchester Ave Maria Boa Jesus Boa Jesus Mbappé do outro lado pro Neymar É só definir Neymar Vamos ver Perna direita Foi travado pelo Sérgio Ramos Cara Que que faz com o Sérgio Ramos Como é que passa pelo Sérgio Ramos Não tem como Caramba Meu Deus do céu Neymar Meu Deus do céu Neymar Aí não Mete o carrinho aqui Rebenta na pancada Já que não dá na bola Vai ganhar na pancada Vem bola do Benzema Nas costas de novo Essa bola invertida pro Bale Calma aí Daniel Alves vai monstro Isso Daniel Alves Monstro Nossa vai acabar Vai pros pênaltis Vai nos pênaltis Eu não sei bater pênaltis Jesus Cristo amado Aí moeu rapaziada Eu sou muito ruim nos pênaltis Aí é penalidades máximas A gente segurou o máximo Que a gente conseguiu E agora Vamos ver né Que a gente apronta né Que que a gente apronta Nas penalidades máximas aqui Isso aí molecada Vamos lá Partiu a aposta de bola Foi bem equilibrada né A aposta de bola Só que o Real Madrid Teve nove chutes a gols Cinco foram pro gol E o goleiro Vitor Valdez Salvou todas E a gente só deu um chute no gol Cara é isso Vamos lá A gente teve mais passe Ali A gente teve mais Trocação de passe No meio de campo Mas não conseguimos chegar No gol E é isso Vamos pros pênaltis Eu não sei bater pênaltis Eu sempre tentei treinar E tudo mais Eu acabo não conseguindo Então vamos lá Deixa eu colocar os batedores aqui Vamos bater o primeiro Com o Neymar ali Deixa eu ver quem mais tem Aqui o Di Maria Tem uma Uma boa Batida Lucas Lima também Daniel Alves também Bate bem Deixa eu ver E quem mais O Casemiro também É outro que bate bem Vão ser os cinco Que vão bater ali Colocar o Lucas Lima Não Lucas Lima é o terceiro Melhor batedor do time Olha só mano E aí temos Guilherme Arana Gabriel Jesus Aqui na frente do Mbappé Acho que é isso Acho que é isso Rapaziada Bora lá então Os melhores batedores Tá selecionado Vamos pra parada aqui É isso aí Vamos lá Decisão pra ver Quem vai pra final Da UEFA Champions League Benzema Taca a bola ali É o primeiro a bater Vai errar Benzema Ele que fez o gol do Real No tempo No tempo normal Olha lá Tamanho de bunda Benzema Vai errar Vai errar É feliz Vai errar Já era Perdeu Vamos Vitor Valdez Vitor Valdez Goleiro reserva Vamos ver Cara é linda Cara é linda Vai pegar Vai pegar Pegou Vitor Valdez O primeiro já foi Benzema O que eu falei Benzema vai errar Ih lá vem ele Sai Neymar Capricha hein filho Vamos ficar até quieto aqui Vou ficar até quieto aqui Vou prestar atenção Vamos lá Benzema Partiu o menino Ney Partiu o menino Ney Eu não sei bater direito Eu tô aprendendo a bater ainda Vamos ver Partiu Ney Uh moleque Bora na trave Tá lá dentro Olha que Que cagada Foi uma cagada esse gol aí Deu certo ainda Deu aquele trotezinho na bola E tome O goleiro acertou o canto Olha o Bale Que esse cabelinho aí Que esse cabelinho de chuca Perdeu Foi lá e fez Infeliz Danada não A vantagem é nossa moleque Vamos lá De Maria Capricha de Maria Capricha Dei só o toquinho Dei só o toquinho Fraquinho mesmo Fraquinho mesmo Ih só coloquei no canto Moleque demais Maria foi lá e fez Isso aí mesmo Por enquanto estamos ganhando Essa parada aí Lucas Vasquez Vai errar Lucas Vasquez Vai errar Vai errar Vai errar Bateu Ih o Vitor Valdez Cara Por pouco que não pega essa bola Nossa senhora E agora o Lucas Lima E agora o Lucas Lima No cantinho Igual de Maria Igual de Maria Vai Isso moleque Lucas Lima Tá aí fazendo o gol Na semifinal Da UEFA Champions League Mano Tá chegando no fim Tá na hora Vitor Valdez Salva esse Salva esse que já era Vitor Valdez Bora Vamos ver Quem que vai com a cobrança Ceballos Vai errar Ceballos Vai errar Ceballos Vai errar moleque Ah caramba Fiquei na dúvida Se ia pra lá ou pra cá Tô pulando tudo No mesmo canto Já peguei duas Quase peguei duas Peguei uma Vamos lá Daniel Alves agora Perna direita Dani Alves Perna direita Pro gol Falta um Resta um Resta um Tamo na frente Tony Kroos agora Vai errar o Tonhão Kroos É o Tonhão Tonhão vai pra bola Dá nada não Tonhão Você vai errar Tonhão Você vai acertar o travessão Tonhão Ou o Vitor Valdez vai pegar Eu acho que tá na cara de travessão Vamos ver Nossa quero ver errar Mas é esse é o último Se eu fizer acabou Quem vai pra cobrança Casemiro Ex-jogador do Real Madrid Casemiro Só fazer rapaziada Só fazer Vai Bati Vamos Casemiro Pro gol Pro gol Do PSG Tá lá dentro Tamo classificado Pra final Pega a nóis Na final do bagulho Vamos ser campeão Desse treino E levantar essa taça Rapaz Tá lá dentro Casemiro Levanta Chora não Chora não Que chorar é pros fracos É nóis que voa Moleque Ganhamos rapaziada Nos pênaltis O jogo mais sofrido Mais difícil da temporada Estamos na final Da UEFA Champions League Eu levei o PSG Na final da Champions A taça é nossa Agora Agora não perdo Mais essa taça Não vou perder Mais essa taça Não Pode vir o Manchester Pode É o Manchester Certeza que é o Manchester Olha lá O Manchester meteu 6 Nos caras Então pode vir Manchester Tem medo de vocês Não Pode vir Se eu passei O time que eu mais tinha medo Era o Real Madrid Vocês viram O que os caras jogam E depois do Real Madrid Eu não tenho medo de ninguém Pode vir o Manchester Tô respeitando Mas não quero nem saber Vamos pra dentro Agora essa taça é nossa Eu quero saber Dos 30 Dos 30 Eu pedi 30 mil likes 3 mil likes Aqui nesse vídeo Quero saber Desses 3 mil likes Aqui agora Passamos E é isso aí Responde a oferta Recebi a oferta Pra ser técnico do Mônaco Eu não rejeito Porque a gente pode ser Que no final da temporada Eu possa trocar de time Você conseguiu Conseguiu mesmo Chegamos na final Da UEFA Champions League Eu não poderia estar mais feliz Dono do time ali Dando elogio Agora é hora de ser campeão Dessa parada Beleza? E o próximo episódio A gente vai ser campeão francês Que é só empatar com o Angels Ali que a gente fecha Esse título E mano O Vitor Valdez Salvou muito nosso time O cara salvou muito Aqui a oferta de técnico Temos do Mônaco Por enquanto é só Depois eu analiso As ofertas aqui Mas no momento É isso aí parça Bom Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Não tem como não gostar A gente foi classificado Estamos classificados Pra final Vamos pegar o Manchester United Na grande final Valeu? Tamo junto Até o próximo Amanhã Meio dia E oito horas da noite Tem os dois episódios aí Fui!